Até porque, quando você vai discutir futebol, muitas vezes você é desacreditada. Como eu falei, o futebol é um ambiente esteticista, é um ambiente machista, onde a gente encontra amizógenos, onde a gente encontra todo tipo de homem. Tenho bastante amigas que vêm, faço amizade também. No entanto, a gente consegue trazer também mais mulheres pra cá. Já trouxe várias amigas também ao estádio e elas continuam frequentando. Eu acredito que eu me sinto um pouco mais segura vindo acompanhada e pra me sentir mais tranquila em relação a isso, pra não acontecer nada e, enfim, eu ficar um pouco mais tranquila mesmo. Às vezes, igual eu te falei, é gente que desacredita. Eu já vi amigas minhas, solteiras, sofrerem assédio. Sofrerem... Eu não tinha que sair de ser que sofro porque eu cheguei a ver. Mas há um assédio assim em cima. A gente tem um grupo de mães que a gente faz bastante programa junto. E eu tenho certeza que quando elas souberem dessa experiência nossa, que elas também vão querer trazer os filhos. Convidei algumas amigas pra estar vindo no estádio juntamente comigo. Convidei mais ou menos umas três mulheres. Só que assim, todo mundo... Ai, eu não conheço futebol. Ai, eu não sei tanto de futebol. Ai, vai ter muito homem. E a gente só uma gente de mulher. Então, acho que talvez se a gente tivesse, talvez... Igual como eu vim a primeira vez, eu já tinha uma receptividade muito bom. Todo mundo me tratar bem. Ninguém vir com alguma gracinha, algum gracejo. Então, eu tô amando. E agora eu só vou passar pras pessoas boas informações daqui. Eu, como gosto muito de vir aqui, eu não perco um jogo. Faz muito, muitos anos que eu não perco um jogo do Botafogo. Pode ser a hora que for. Entendi. Então, eu acho que as mulheres deviam vir, porque... Ainda mais aqui, que aqui não tem problema nenhum, né? Sempre é um lugar respeitado. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão.